Bom, estou aqui com o Barbosa, jogador do Napoli da VP. Hoje conseguiu uma grande vitória aí, 3x1 contra o Atenienses, aqui pela Copa Guri de Futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida e como é que foi pra construir essa grande vitória aí. No primeiro tempo a gente estava com um pouco de dificuldade ali, pra sair jogando, tabelinha 1x2. Aí no segundo tempo o professor conversou com a gente e pediu ali algumas coisas e aí a gente foi melhorando e conseguiu o resultado. Você acha que apesar da vitória tem alguma coisa pra equipe arrumar pras próximas partidas? Sim, sim, sim. Tem, tem. Trabalhar mais, treinar pra próximo jogo, pegar uma equipe mais forte também, poder fazer o placar. Como é que ele dedicar essa vitória aí no jogo de hoje pra quem? O Unicão. Unicão. Vamos junto, primão, cara. Mas merece. Envolveu na caminhada.